Fala aí galera chegando com mais uma escuta para vocês hoje sem o auxílio luxuoso de uma câmera woman para me acompanhar então a gente vai fazer a escuta unitária solitária que abandonados perdidos aqui tá bom vamos ver o que vai rolar então já tô com o radinho preparado após para fazer a escuta aí para vocês vamos lá então 5.925 5.985 6.010 6.020 6.020 6.020 6.020 7.020 6.020 O que é isso? 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 Brake. Mais ar. Somzão. Vila Estimando. Quinta-走吧. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA